Meus amigos, o Reino do Norte se uniu à Síria para destruir Judá e pediu ao rei de Judá uma oração ao profeta Isaías. E ele disse assim o que Deus falou ao coração dele. Mandou que lhe dissesse, acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços fumigantes, por causa do ardor da ira de Rezin e da Síria e do filho de Ramalias. Olha, Deus está falando com você a mesma coisa. Não importa que se levanta contra você, você tem um Deus que cuida de você. Invoque-o agora e ele vai lhe abençoar. Vamos ver um testemunho e eu volto a fazer uma oração da fé. Coisa rapidinho já, por favor. Problema no joelho de muitos anos já, isso, né? E estava agora. E agora? Melhorou agora. Como é que você chegou andando aqui com a muleta, com a bengala e tudo? Põe aí pra nós. Mostra pra lá. Vai aqui no corredor mostrando pra nós aqui. Como é que você chegou? Igualzinho você chegou. Lembra como é que era? Era assim devagarinho e fazendo forno. Agora põe ela no ombro. Põe a bengala no ombro. Vai andando. Vai lá. Vai andando. Vai andando. Tá vendo aí, pessoal? Volta pra cá agora. Volta pra cá. Volta pra cá. Vem andando mais rápido. Vem andando mais rápido que Deus está com o Senhor agora. Vem andando mais rápido que Deus está com o Senhor agora. Agora vamos orar? Pai, eu abençoo essa pessoa que não vai temer e nem vai se, ó Deus, se desesperar, mas vai acautelar-se. Agora, Deus, nós juntos mandamos esse mal embora. Mal você vai sair dessa vida, dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. E você diz amém e bom dia. Pai, eu abençoo essa pessoa. Pai, eu abençoo essa pessoa. Pai, eu abenço a cabeça. Pai, eu abenço a cabeça.